Aí gente, eu disse que ia filmar a roça e mostrar pra vocês Aí hoje eu vim aqui, ó Essa é a leira de batata, pode olhar que ela começou aqui, ó E ela lá vai a carreirinha, ó Ela vai até lá na frente, ó Essa outra carreira É o milho Vai de fora a fora também, até lá na frente Aí essa outra aqui É mandioca Essa mandioca é a que eu trouxe de Minas Ela deu mais de 40 covas agora, ó Eu plantei ela quando eu cheguei e tirei, ó Onde ela vai, lá na frente Aí essa aqui É a carreira do quiabo Ela vai de fora a fora no terreno, assim, ó E aí a roça toda Aqui é a minha cerca, divisa com o vizinho Tem a estrada beira da cerca Ó, pra você ver como é que ela tá toda verdinha Esse pé alto é bananeira que eu plantei Agora eu vou mostrar pra vocês A carreira do pepino que já tá florando Aí jovem Jordão, geracina Aí já tá florando o pepino Só que a roça tá toda cheinha de mandioca junto Aí tem mandioca, tem pepino Como é que eles já estão abertos Só o pepino As bananeiras que eu plantei bastante As mandiocas que eu replantei já tá nascendo Aí como é que tá Bonita a roça Pra você ver que mandioca que tá nascendo de soja já Ó a terra como é que é boa As pés de milho, ó A terra chega a ser preta, ó As pés de banana brotando Tá uma beleza Vou mostrar pra vocês mais uns pés de pepino aqui Que tá bem florado Aí, ó As carreiras de mandioca Tudo mandioca cacau Aí, ó Rebrantei bastante mandioca essa semana Tá tudo nascendo Tudo nascendo Esse aqui tá mais florado ainda Bem florado Eu plantei mais tarde Que eu custei fazer a seca Aqui por abaixo tem outra roça de milho Mais novo Aí aqui já tem plantado abóbora no meio deles Agora eu vou te mostrar as melancias Aqui Aqui é outro milho mais novo Vou te mostrar como é que tá Nascendo as melancias Que é uma beleza As melancias já tá desse tamanho Super Outra cova Carreira de fora a fora Outra cova Outra cova Outra cova Outra cova Outra cova Outra cova Essa tá linda E aqui Aí eu vou carpir nos horários Que eu tô de fora Que eu tô fazendo a casa Abóbora nova Que eu plantei Aí a carreira que eu te falei De De batata Esse tá bem floradão A carreira de batata É a coisa mais linda Tá em cima Aqui é a mandioca Agora eu vou encerrar o vídeo aqui Que coisa de visão mais bonita Valeu gente Abraço pra todo mundo aí Saudade Abraço Lembrança pra todo mundo E benção Tia Maria Que é o Marão Tudo na paz Aí Benção Tia Maria Abraço pra todo mundo aí Tá tudo bonitão aqui Viu Mauro Quaresma Tecuária Tchau Obrigado.